Imagina você no paraíso. Gente, que lugar lindo! Tô em casa. Chegamos, bebê! Meu Deus do céu! Muito bem acompanhado. Adoro essa vida de solteiro. Pode vir homem, pode vir mulher. Eu não tenho muito relacionamento sério. É muito difícil. Eu tô aqui, ó. Próximo. Próximo. Começou a temporada da sacanagem nesse lugar. É, acho que não. Jeito! Ih, c****. Olá, pessoas. Podem me chamar de Lana. Para ficar no retiro, vocês não podem praticar nenhum tipo de atividade sexual. Do paraíso pro inferno em dois segundos. A cada infração, uma parte do prêmio será descontada. Será que sem essa válvula de escape, eles vão conseguir manter o equilíbrio? Será que a gente vai quebrar as regras? Vontade, não falta. Já vim pra colocar fogo no piquito. Cara, eu sou o próprio parque. Só pode atacar o fogo. Vai por mim. Eu tô enganinhado. Ninguém fica de marcação cerrada pra cima da gente, não. Vai ficar sim, Brenda. Vocês se incomodam demais comigo. Se eu for de ser o que eu tô sentindo aqui, é só decepção, tá ligado? Não desalinha o meu chácara. Puxa, eu vou cortar isso. Tá surgindo falta já? Não dá mais. Caraca, meu. Será que tirando o sexo da jogada, eles vão construir relações mais verdadeiras? Tô amarradaço real. Eu não tava preparado pra encontrar o amor da minha vida em algum dia. E você não, Dado Marado? Eu não vou conseguir. Acho que eu aprendi a não ficar aprendendo o que eu realmente sinto. Qual o mais importante? Sexo ou dinheiro? Brincando com o fogo.